Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Kim, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, eu vou mostrar pra vocês uma fase de Mario 64 que eu acabei de fazer com o mod Mario Odyssey Ok, vou começar pelo começo da fase Eu vou tentar fazer isso com todas as fases do jogo e vou acabar fazendo o meu jogo Ok Por aqui, tá tudo normal A bombiombe rosa, tá ali, que tem essas coisas Mas, espera um momento A outra bombiombe rosa estava bem aqui Ué, ué, ué Beleza, já começa assim, bem zoeiro, certo? Não Aqui nós temos o lugar onde tá a capa voadora Mas onde está? Removir ela do mapa Exatamente Ok, por até aí, beleza Ali tem o elevador Pra te obrigar por subir pelo outro lado, eu coloquei o elevador mais em cima Ali tem o casco Eu coloquei aqui esse casco Eu matei o culpa e deixei o casco aqui A gente pega o casco e fica bem mais às vezes de andar pelo mapa E matar os inimigos E matar os inimigos Lembro do nome de mim Socorro, socorro, socorro Socorro, 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 socorro Os bombiomes eu não mudei nada Eu tirei aqueles portões Porque senão não dava pra subir aqui A menos se você fosse muito mito Que é uma coisa que eu não sou Aí eu coloquei o portão aqui Aí veio Aqui tá o portão Ok Uma parte do portão Sim, essa fase ficou sem power up nenhum Só aquele lá Daquela ilha lá do topo Que eu não consegui chegar lá pra tirar Aqui tem as moedas vermelhas Como sempre esteve Aqui não teve nada de muito diferente Eu só movi um pouco essas coisas daí Se eu não me engano agora vai ser uma onda De coisas que eu não mudei Porque se eu não me engano eu só mudei Essa parte daqui de baixo Porque isso daqui não dava pra tirar daqui Ok Correcto 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 Isso mesmo Aqui tem as bombiombi bem louca A famosa placa do Enem Só não é famosa Aqui tem essa parte que eu esqueci de vir Mas eu vou aproveitar e vou fazer já isso agora Em vídeo Isso Em vídeo Que legal Essa bomba vai continuar vivendo Continue vivendo bomba Pode continuar vivendo também Canhão Canhone 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 Mas ali não dava pra mudar nada mesmo De qualquer jeito Ok Ok aqui tem as moedas Uma das moedas mais fáceis de conseguir Aqui Ali Ai eu coloquei uma placa aqui Pra você ler Você pode pegar e ler Ai caiu Mario is dead Não Ok Parei Eu não mudei nada naquela ilha Porque eu não consegui chegar naquela ilha Quem sabe de que ilha eu tô falando sabe Quem não sabe não sabe Mas eu vou mostrar agora a ilha que eu tô falando Pega ouvida A ilha Cadê a ilha? Cadê a ilha? Cadê a ilha? Cadê a ilha? Simplesmente isso Cadê a ilha? A ilha tava aqui Acho que a ilha Eu não lembro em que direção está a ilha Mas eu não mexi na ilha Ali, ali, ali Ali Aqui tá uma visão muito boa da minha fase Com a fase maravilhosa Com coisas flutuando Ali a sombra continua Eu não sei se a sombra é do jogo Ou se eu coloquei simplesmente no mesmo lugar Só que mais pra cima Ok Não sei se é isso Oh shit Que a sombra do Mario O Mario se mexe O jogo já tinha programado ele pra se mexer O outro negócio não Então eu não sei Certo? Essa foi a fase Bombiomb Battlefield De acordo comigo Minha fase Acompanhe para mais vídeos de mais fases De Bombiombis Battlefields A próxima fase vai ser Eu não lembro Mas vai ter próxima fase Deixa eu só pegar uma estrela Pra finalizar o vídeo É, ok Esse era tipo Esse vira um caizomário É um caizomário Um mini caizomário Quem assiste PyTroll Então, esse foi o vídeo Valeu, falei